A Borborema, vem o Ferrugem, pra fazer o cruzamento, pra o torcedor fazer a sua oração, dedos cruzados, olha o gol do 13! Gol! Gol do 13! Pra acreditar, pra levar fogo pro jogo, pra chegar, pra fazer a festa! E aí se lançou ali o Dudu, Itapajé pra bola, atenção torcedor do 13, muita expectativa, Dudu Itapajé, vai pra bola, na perna direita, bateu e é gol! Gol! Do Atlético! Dudu Itapajé, bateu com categoria, com profundidade, com muita vontade, deslocando o goleiro João Guilherme, pra fazer a festa!